Olá, amigas do YouTube, agora saindo pra vocês mais um gameplay de Subway Surfers Berlin, desta vez, pra comentar sobre um recurso que o game recebeu nessa atualização, que é você poder ter o dobro de moedas de graça depois que você termina um gameplay. Você não precisa ir lá e comprar o dobro de moedas por 20 reais, que é o preço atual aqui da loja, que duplica suas moedas obtidas nas partidas, né? Você pode obter isso gratuitamente no fim de cada gameplay, assistindo o anúncio, mas existe uma limitação que eu quero testar e mostrar pra vocês aqui neste gameplay. Vamos lá, vamos testar aqui. Primeiramente, já deixa eu utilizar um pouco dessas vantagens que eu não gosto muito e já vou pegar até um ímã ali pra ajudar a gente a coletar mais moedas, né? Beleza, já peguei aqui o ímã, vamos sair atrás de moedas. E eu quero pegar mais de 3 mil moedinhas, porque vários inscritos do canal me relataram uma coisa muito importante relacionado a isso, que eu ainda não testei e eu vou testar aqui com vocês, tá? Relacionado a pegar 3 mil moedas ou mais. E aí tem uma coisinha que acontece que você percebe uma certa limitação desse dobro de moedas gratuito, tá? Claro que não ia ser tão fácil assim, né? Você poder sempre dobrar suas moedas infinitamente. Senão as pessoas não iriam mais comprar, né? O Double Coins, que eu chamo de Double Coins porque eu tô acostumado com o sub em inglês, né? Mas aquele recurso do dobro de moedas. As pessoas não iam comprar mais porque não ia fazer sentido. Então existe sim uma limitação. Eu quero testar, quero pôr isso à prova aqui agora com vocês, tá? Já tô com 300 moedinhas. Vamos lá, coletar 3 mil moedinhas é easy, é facinho. É só a gente pegar mais um pouco de ímãs aqui e ir seguindo em frente. E galera, se vocês curtem vídeos informativos sobre Subway Surfers, mostrando as novidades do jogo, testando as novidades do jogo, colocando à prova alguns recursos, como é o que eu vou fazer hoje aqui, não esqueça de apoiar com o seu joinha. Deixa aquele seu gostei maroto aqui embaixo do vídeo, que é super importante pra saber que vocês querem que eu traga mais conteúdos como este, tá bom? Também super importante você compartilhar este vídeo. Se você puder, compartilha ele no seu Twitter, no seu Facebook. Ou melhor ainda, se você puder, manda o link desse vídeo no WhatsApp, lá dos seus amigos, amigas que você sabe que curtem jogar no celular. Manda lá naquele grupo, talvez que você tenha de amiguinhos da escola, né? Manda lá no grupo deles lá. Fala, ó galera, assiste esse vídeo aqui desse youtuber bacana. Eu agradeço demais, demais. Mesmo se você puder fazer isso aqui pelo canal, compartilhar o vídeo. Gente, se você trouxer mais um inscrito que seja aqui pro canal, cara, eu já fico super feliz, super grato pelo seu apoio monstruoso que você vai ter dado aqui, trazendo mais um inscrito pro canal, tá? Se você conseguir trazer vários, então, nossa, eu fico sem palavras mesmo pra lhe agradecer. E vamos lá! Vamos seguindo então aqui com a Nina, com a roupinha cyberpunk, que eu gosto demais, que surgiu nessa atualização também. Essa atualização do Samba, que trouxe umas novidades bem interessantes, né? Como, por exemplo, inclusive a personagem que tava disponível pra você comprar apenas com chaves, diferente do que sempre foi, que foram moedas, né? Então a gente teve isso aí também de novidade aqui, de alteração no jogo. Uma alteração muito importante também foi algumas adições de coisas com anúncios, como você poder fazer isso aqui que eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Você poder conseguir aí dobrar suas moedas, cara. Dobrar suas moedas mais, como eu falei. Tem uma limitação, é claro, né? Outra dica muito importante, já vou lembrando algumas coisinhas aqui pra vocês, enquanto a gente tá coletando as moedas, né? Não esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, mas eu acho que você já deve estar inscrito, né? Não tá aí moscando. E ativa aquele sininho que tem ali, toca naquele sininho que tem do lado do botão que diz que você tá inscrito, né? Se você já estiver inscrito. Tem um sininho ali que é pra você ativar as notificações do canal. Fico muito agradecido se você puder ativar as notificações também, pra você saber mesmo quando sai um vídeo novo no canal. E pra não perder mais nada de verdade, não esqueça de me acompanhar nas redes sociais. Meu Twitter, Facebook, Instagram, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Logo aqui embaixo, sabe onde tem aquelas informaçõesinhas extras do vídeo? Aqui embaixo, você vai encontrar ali os links pra me acompanhar nas redes sociais, meus queridinhos e queridinhas. E estamos já na metade do nosso objetivo, hein? Eu quero mostrar o coletando pra valer todas as moedas pra vocês verem aqui, testando, colocando à prova mesmo esse novo recurso. Olha, já coletamos metade das moedas. Bora lá, que parece que conforme a gente vai jogando o samba, ele dá uma aceleradinha no gameplay, então eu consigo coletar as próximas moedas mais fácil ainda. Quero pegar mais de 3 mil, quero pegar umas 3.500, 4 mil se der. Vamos ver, se eu embrazo aí, quem sabe eu pego umas 4 mil pra gente testar. Porque, cara, é bem importante mesmo o que me falaram sobre a limitação de dobrar moedas aqui. E eu acho que vai surpreender vocês também que talvez não saibam desse limite que a gente tem. Porque a galera às vezes faz gameplays rapidinhos e tal, acaba não testando, né? E esse negócio de você poder dobrar as moedas assistindo anúncio seria, cara, uma mão na roda pra quem, por exemplo, faz o seu recorde e não tem o dobro de moedas. Porque se você puder dobrar, caramba, né? Você vai ali conseguir um baita bônus de pontuação. Inclusive, isso aí eu também tô curioso. Porque quando eu dobrar as minhas moedas, vai aumentar o bônus de pontuação? Porque se vocês ainda não sabem, cada moedinha que eu pego aqui no meio da partida me concede 60 pontos de bônus. Então, você pega 10 mil moedinhas, eu acho que você ganha 600 mil pontos, né? Por 10 mil moedinhas, mais ou menos isso. Então, você ganha muitos pontos. Quando você faz um recorde grandão, pega muitas moedas. E será que quando eu dobrar ali, eu vou ganhar mais bônus de moedas? Eu vou ganhar o bônus relacionado às moedas que foi dobrado? Porque quando você tem o recurso comprado com dinheiro real de dobro de moedas, isso ajuda, sim. Lá você ganha os bônus de pontos pelas moedas que foram dobradas no gameplay. Tanto que ele já conta moeda em dobro no meio do gameplay, tá? Quando você compra aquele negócio chamado dobro de moedas, cada moedinha que eu tô pegando aqui, ó, na partida, já estaria contando como, ó, ao invés de aumentar em uma em uma ali do lado, ia aumentar de duas em duas. É, ele já conta no meio do gameplay, não é depois que ele dobra, tá? Se alguém tem alguma dúvida quanto a isso. E eu sei bem sobre isso, porque eu tinha o dobro de moedas no Windows Phone, que é bem das antigas. Nossa, faz tanto tempo que eu não tenho um Windows Phone. Na verdade, nem existe, mas hoje em dia, né, precisa ter um Windows Phone. Mas na época que eu tinha o Windows Phone, eu tinha o dobro de moedas. E também eu tinha depois no iPhone, né? Eu tinha. Mas aí, quando agora eu peguei o Android, eu já tô bem veterano no Subway, consigo ganhar moeda numa boa, então eu nem ligo mais pra dobro de moedas, viu? Ainda mais agora a gente tem o dobro de moedas aí de graça, né, assistindo com o anúncio. Então eu não dou mais bola, não. Mas pra quem tem muita dificuldade no Subway, é um recurso bacana a ser pensado em adquirir. A única coisa no Subway, até que eu falo pra vocês, que meio que compensa comprar. Porque aí, pelo menos, você consegue moedas muito mais fácil. Porque, para pra pensar, no lugar de 2.400 que eu tô ali agora, eu poderia estar com 5.000 moedas. Se eu tivesse com o dobro de moedas comprado com o dinheiro real. Olha só. Estamos chegando, então, perto das 3.000 moedinhas, que é o nosso objetivo de hoje aqui. Vamos lá. Vamos lá, meus amigos. E comenta. Quero saber uma coisa bem importante sobre vocês aqui embaixo no campo dos comentários. Você que tá assistindo, tem aquele recurso que custa 20 reais lá, do dobro de moedas? Você comprou aquilo? Quero saber quantos inscritos tem e quantos não tem. Comenta aqui embaixo. E comenta se você tá utilizando bastante esse recurso aqui do dobro de moedas. Quero saber se vocês estão utilizando esse de assistir o anúncio, né, no final do gameplay. Quero saber se vocês estão aproveitando bastante esse novo recurso do Subway Surfers, que tá ajudando a galerinha, hein? O Subway tá ficando cada vez melhor, cara. Na moral, aos pouquinhos o jogo tá evoluindo, tá indo pra frente. Eu tô bem aí satisfeito com o Subway Surfers nas últimas atualizações. O jogo realmente saiu um pouco da mesmice que ele sempre teve, de não mudar nada, assim, sabe? O jogo tava parado no tempo. Teve um ano aí que ele ficou um ano paradão. E agora começou a ter essas novidades legais aí super bem-vindas, né? De pouquinho em pouquinho, se ele não parar de evoluir, ele vai longe, cara. Porque o Subway, mesmo parado no tempo como tava, ele continuava crescendo em jogadores. Imagina agora que ele tá aos pouquinhos, sabe? A desenvolvedora tá colocando coisinhas novas. Isso é bem legal. Inclusive, o jogo agora meio que tá com save na nuvem. Não é bem save na nuvem, porque não tá funcionando 100%. Quem ainda não viu, dá uma olhada que eu fiz um vídeo sobre isso. Vou deixar uma anotação aí em cima pra vocês. Tá bom? Dá uma olhada no vídeo lá. Que a gente vai ter save na nuvem daqui a pouco. Já tem, só que não tá funcionando 100%. E olha só, galera. Tô com mais de 3 mil moedas. Vamos coletar mais um pouco? Vamos coletar mais um pouco aqui. Vamos ver se eu pego umas 4 mil, vai. 4 mil pra garantir o negócio que eu tô querendo testar aqui. Vamos lá. É facinho. Só pegar mais 900 moedas aqui. É easy pra caramba. Galera que veio jogando aqui sabe que, cara, é muito facinho juntar moedas no Subway. Muito facinho mesmo. E, inclusive, né, quem às vezes se pergunta, mas como que você tem tantas moedas? 2 milhões de moedas? Nem é tanto. Eu já cheguei a ter 13. 13 ou 14 milhões lá no iPhone. Eu tenho bastante moedas porque eu jogo bastante. E também porque nas terças-feiras eu tento ganhar mega bolada de moedas. É com aquilo lá que eu fico ricão no Subway Surfers. É comprando caixinhas na terça-feira. Fiquem antenados no canal. Quase toda terça eu faço live pra vocês aí tentando ganhar mega bolada de moedas no Subway Surfers. E bora lá, bora lá, bora lá. Mais um pouquinho a gente termina aqui, galerinha. Mais um pouquinho. Só mais um pouco aqui, hein. Tem que cuidar pra não esbarrar ali e o guardinha me pegar. Porque se eu acabar utilizando aquele recurso de assistir um anúncio pra continuar o gameplay, pode ser que aí eu não tenha a opção de dobrar as moedas no final. Aí deu ruim, né? Porque eu quero muito testar esse recurso com vocês aqui. Vamos por a prova ele. Bom, mais um pouquinho a gente já consegue as 4 mil moedinhas. Como eu falei, o importante é eu coletar mais de 3 mil. Mas eu quero pegar 4 mil. Porque se eu for dobrar, o certo era pra ir pra 8 mil moedinhas. Não é mesmo? 4 mil vezes 2, 8 mil. Mas será que isso vai acontecer mesmo, meus amigos? Será que vou ficar com 8 mil moedas ou não tem algum limite? Ah, vamos ver. Vamos ver juntos, né? Muita gente me reportou sobre isso, então eu tô muito curioso. Como eu falei, eu ainda não tinha testado, viu? Até já peguei mais moedas do que eu vou pegar aqui agora, só que eu acabei não testando. Nem sei por que isso. Eu mosquei, não testei. Mas é importante que eu vou testar em vídeo com vocês aqui agora. A gente vai pôr à prova esse recurso juntos, tá? Juntinhos aqui a gente acaba descobrindo. E tem outras novidades do Subway nessa atualização que eu quero trazer vídeo pra vocês, tá? Tem outras coisas bem interessantes relacionadas a anúncios e tal que o jogo trouxe agora recentemente que, cara, são muito legais e muito bem-vindas. Na moral, Subway Surfers, parabéns pra Quilogames que agora acordou um pouco pra vida aí e tá trazendo as novidades pra gente. Vamos lá? 400 moedinhas é o que nos resta pra gente poder aqui encerrar o gameplay e colocar à prova com o novo recurso de dobrar moedas assistindo anúncios. Agora a gente tem várias coisas com anúncios, hein? A primeira coisa que surgiu aí que já me surpreendeu bastante foi poder continuar o gameplay com anúncio, velho. E eu queria muito isso há muito tempo, viu? E a gente recebeu há pouquinho tempo aí. Isso é legal demais. Ó, tô gravando esse vídeo pra vocês numa cesta. Acabei de pegar uma Super Mystery, uma Super Caixa Misteriosa. Olha que legal. Bacana. Pegar uma Super Caixa Misteriosa. Inclusive, se você quer dobrar essas moedas, fica uma dica importante. Se você pegou muita moeda no gameplay e quer dobrar, não dobre nada das caixinhas que você pegou no gameplay. A não ser que você pegou alguma coisa muito boa na caixinha, ganhou uma coisa muito boa, né? Na caixinha do gameplay. Aí tudo bem. Mas no meu caso aqui, nem que eu ganhe muitas chaves. Eu não vou dobrar. Por quê? Porque pra você carregar um anúncio de novo, às vezes demora. E daí nesse tempo, você às vezes não tem tempo de ali, sabe? Encerrou o gameplay, já foi pra parte que calculou o recorde e tal. Às vezes daí você não conseguiu carregar o anúncio ainda e aí você não vai poder ter a opção de dobrar suas moedinhas do gameplay. Bom, 4 mil moedas coletadas. Beleza, deixa eu só encerrar aqui então essa prancha que eu tenho muita dó de ficar batendo pra gastar prancha. Vamos só encerrar essa prancha aqui e aí a gente vai testar. Estão aguardado o teste aí sobre o dobro de moedas gratuito com anúncio. Vamos testar por a prova isso aí. Show de bola. Bati ali no trem com a Nina. Vamos testar, vamos pôr a prova. Vamos abrir a caixinha que eu peguei no gameplay. Veio uma prancha voadora. Mais uma caixinha com mil moedinhas. Agora a super caixa misteriosa que eu peguei. Veio pranchinhas. E agora encerrei aqui. Olha só. Estão vendo aí, galera? Estou com 1 milhão e 12 mil pontos. Beleza, é isso que eu estou de pontos agora. E vocês podem estar notando que eu estou com 4 mil moedas, galera. Mas o recurso de ganhar moedas, quando você passa das 3 mil moedas, ele não é mais um recurso de dobre suas moedas. É você ganhar 3 mil moedas grátis, galera. Ah, olha só. Então é assim que funciona. Ele muda de nome, galera. Ele muda de nome. Ele não se torna mais o dobro de moedas. Se torna moedas grátis. Eu vou dobrar aqui, inclusive, e ver se isso vai alterar o meu recorde. Vamos ver se vai aumentar o meu recorde ali com a hora que eu dobrar. Que eu dobrar não. Que eu ganhar 3 mil moedinhas. Então vocês estão vendo? Não importa quantas moedas você pegar no gameplay. O máximo que você pode ganhar assistindo esse anúncio aqui no final são 3 mil. O que também vale a pena. Principalmente pra quem está começando no jogo. E olha só. Aumentou ali minhas moedas, mas não aumentou o meu recorde. Que curioso, galera. Então é um recurso que muda de nome. Ele não é mais ali o dobro de moedas. É moedas grátis. Que são 3 mil moedas. E não alterou o meu recorde. Então só as moedas que eu peguei no gameplay que contam pra alterar o meu recorde. Que 3 mil moedas ali daria uma aumentadinha na minha pontuação ali, né? Então é interessante isso. Vou até mostrar pra vocês. Já carregou o anúncio de novo. Dá pra ver lá em cima. Vou pegar umas moedinhas aqui e bater ali pra vocês verem como quando eu pego menos de 3 mil moedas, o nome é o dobro de moedas. Dobrar grátis. Vocês vão ver aqui. Olha só. Dobro grátis. Ganhei 7 moedas. Eu peguei 7 moedas no gameplay. Eu dobro, ganho mais 7. Agora a partir de 3 mil, aí você tem ali o recurso moedas grátis. Não o dobro grátis. Interessante, né? Então tá aí comentando um pouco sobre esse novo recurso do Subway Surfers que altera de nome e ele muda, né? Ao invés de dobro de moedas grátis, você tem moedas grátis que são 3 mil. Comenta aqui embaixo o que você achou desse recurso. Você acha que pelo menos é bacana? Já é uma coisa bem-vinda? Eu gostei, cara. É bem-vindo sim. Acho que vale a pena, principalmente pra quem tá começando. Assistir um anúnciozinho e ganhar 3 mil moedas ajuda demais pra quem tá começando. demais mesmo. Bom, deixa o seu like aqui embaixo se você curte esse tipo de vídeo no canal. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo ao live. Fui! Tchau, 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 tchau.